A história que eu conto, a minha mãe me contava que na Roça, eles moravam na Roça, e daí ela tinha um irmão, um irmão que era meu tio, né, dele era pequeno, daí ele sumiu, ele sumiu, levaram ele, né, não sabia quando ele foi e sumiu. Aí depois ele, quando ele apareceu, que ele demorou para aparecer, foi procurar tudo na chava, aí perguntaram para ele, onde você estava? Ah, eu não sei, pareceu um moleque de uma perna só, e um bonezinho vermelho na cabeça, pretinho, e me levou, pegou para a mão e me levou, vamos passear, fui passear. Aí quando ele voltou, ele falou assim, ah, é que encontrei um moleque pretinho, com um bonezinho vermelho na cabeça, ele me levou e sumiu comigo. E agora que eu cheguei de volta, fui procurando os lugares e cheguei. Que era o saci pererê. Daí a minha mãe falou que ele era bisome, diz que a pessoa que tivesse, mas a gente sabe disso, né, que tivesse sete filhos homens, tudo encarregado, não tivesse nem uma mulher no meio, daí diz que o último era o bisome, né. Daí diz que ele sumia, tudo ia para a rua, né, o último, e sumia, e quando aparecia, ele estava tudo com o dente cheio de cobertor na boca assim, que ele rasgava, cobertor das pessoas aqui de criança que estavam no colo da mãe assim, daí chegava em casa, sabia que ele era o bisome, porque estava com o cobertor, tudo fiapo assim, num dente. Não vai falar? Aí ele falou, não sei, ele foi na casa dos vizinhos, no sítio, né, é tudo escuro o sítio, né, é tudo cheio de mato, tem que andar para os escuros, né. Aí ele vinha indo embora, despediu do pessoal, ele vinha indo embora. Dele quem? O meu irmão, Maurício, Maurício, aí, isso aí foi verdade, que ele foi, daí ele falou, mas escuta aí, você vai embora, você não tem medo não, cuidado, hein. Ele falou, nada, se eu encontrar com o bração, eu piso em cima. Daí diz que vinha aqueles bampos de fogo, assim, debaixo do pé dele, assim, e eu falei, ih, ai meu Deus do céu, e eu falei mesmo que se eu pisava em cima, e vinha debaixo do meu pé aquelas coisas de fogo, assim, passando. Mas onde que vinha? É, vinha do ar, assim, não sei da onde, que entrava naquele fogo, assim, mas não via nada, né. Na estrada de terra? É, na estrada de terra, no sítio. Entendi. Daí depois, ele ficava com medo, né, ele falava, puxa vida, eu falava que pisava. Minha mãe, a sua avó, né, estava lá em casa de cama. Minha bisavô. Estava doente, né, sua bisavô. É, aí ele estava de cama lá, daí ela estava doente, né. Daí meu marido já tinha falecido. Daí ele falava assim, você não está vendo ele? Aí ele sentado nos pés da cama aí, ó, está todo de branco. Aí eu falava assim, mas será de verdade? Ou eu estava variando? Sonhando com meu marido, que tinha morrido, né. Agora você não está vendo? Eu falei, eu não, mãe. Ele está aí, ó, sentado aí. Ele sumia daquele vulto e ia embora. A avó rosa que via? É. E a senhora nunca viu? Eu nunca vi, não. Se eu estiver dormindo com a luz, para lá, tem a luz lá, né, acesa. E vem a pessoa, eu estou dormindo, eu dormi, eu peguei no sono. Preciso ter medo de pegar no sono, cara, dos outros. Aí a pessoa vem e desliga a luz lá, né. Aí eu guardo, assustado, por escuridão, no sono que eu estou. E eu venho até grito assim. E daí falam, ô, assenta a luz, quem que apagou a luz? E daí fica assustado, no escuro. É, fica apavorada. E por quê? Parece um pesadelo. Aí, não sei. Não sei o que que é, não. Ah, nem gosto de dormir na casa dos outros. Quando eu vou dormindo assim, eu abro os olhos de pressa para não dormir. Acho que eu tenho que contar isso para o médico. E aí, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. E aí, não sei o que é.